Olá, meus queridos! Tudo bem? Então, vamos hoje conversar um pouquinho sobre divisão celular. Presta atenção! A divisão celular é o ato básico de multiplicação de uma célula. Então, quando uma célula precisa se dividir ou se multiplicar, porque na biologia divisão e multiplicação são sinônimos, quando ela precisa se dividir, ela vai sempre multiplicar ou dobrar o seu conteúdo genético para depois separar metade e metade. Então, veja só, você tem uma célula que tem um conteúdo 46 cromossomos, como é a célula humana. Então, quando essa célula for se dividir, primeiramente ela vai dobrar esse número de cromossomos, então ela vai tornar 92 cromossomos, e depois vão ser separados 46 e 46. Então, de fato, você teve aí a formação de células filhas idênticas à célula mãe, ou seja, com a mesma carga genética. Então, a gente acaba dizendo que no processo de divisão celular, a gente vai ter, por exemplo, a mitose, que é onde células idênticas se dividem em outras também idênticas. Exemplo, uma célula 2N diploide de 46 cromossomos, como eu te disse, vai se dividir e gerar duas novas células também 2N, também 46 cromossomos. Entendeu? Então, no processo de divisão celular conhecido como mitose, nós vamos ter a formação de células filhas com a mesma carga genética. Então, muitos seres vivos que fazem a reprodução assexuada, quando eles se dividem, o que eles estão fazendo é a própria mitose, a própria divisão celular. Ela difere da meiose. A meiose, vamos ver depois, é quando uma célula forma células filhas com metade da carga genética. Agora, se uma célula formar células filhas com o mesmo conteúdo genético, sem mudar nada, é mitose. E a mitose é isso. Você vai ter várias etapas para poder dividir uma célula em duas. Só que dentro dessas duas novas, terá a mesma carga genética que tinha na primeira. Se a gente observar o corpo humano, existem células que vão fazer mitose dia sim, dia não, dia sim, dia não, se renovando muito. Células da pele, células da mucosa intestinal, células da mucosa oral, folículo capilar, folículo piloso, enfim, são células que fazem uma regeneração muito grande, uma multiplicação muito grande. A medula óssea, a gente tem células-tronco que se dividem muito. O fígado é um órgão que se regenera bastante, também se divide muito. Então, os hepatócitos, né? E nós temos células também que nunca se dividem. Nunca. Células musculares, miócitos, cardiomiócitos, que são a musculatura cardíaca. Neurônios, células nervosas, da glia, não se dividem. Isso quer dizer que você nasceu com elas e elas não mais se multiplicarão, não mais darão origem a novas células como elas. A resposta pelo que essas células não se dividem, é porque elas têm um nível de organização e complexidade muito alto. A gente vai estar falando aí de neurônio, de célula muscular, que são células muito complexas, gente. O trabalho que uma célula muscular faz de contração, ou a inversão de carga positiva e negativa que um neurônio faz para disparar um impulso nervoso, é muito complicado, é muito complexo. Ela chegou a um ponto de complexidade que ela não consegue mais gerar uma cópia dela mesma. Então, anotem aí. Neurônios e células musculares são possíveis exemplos aí que caem em provas de células que nunca fazem mitose. Nunca fazem. As células que fazem meiose, essas são as células que vão gerar gametas. São as células progenitoras. São espermatogônias para formar espermatozoides, ovogônias para formar ovócitos. Agora, fora essas, que são as germinativas, todas as outras, tirando neurônios e espermatozoides, vão poder fazer a mitose. Então, a mitose é um processo básico e simples que é o mais característico e comum dos processos de divisão celular. Uma célula, ela pode estar presente em dois períodos. Ou ela está em intérfase, ou ela está em divisão. Se ela tiver intérfase, ela vai estar em uma dessas três fases. G1, S ou G2. Professor, o que é intérfase? Vejam. Dentro de cada núcleo de cada célula, existe um relógio de ciclo celular, o relógio da vida biológica da célula, que vai começar a contar assim que ela nascer. Esse relógio, ele vai começar no período chamado de intérfase. Então, conforme ele vai andar, ele vai entrar nas etapas G1, S e G2. Quando ele entrar na fase G1, que é a primeira, significa dizer que a célula está crescendo, está produzindo suas coisas, né? Muco, polissacarídeo, proteína, está vivendo, está executando suas funções. Agora, quando esse reloginho entrar na fase S, ela já vai estar dobrando o seu material genético. Ou seja, ela já vai estar multiplicando o conteúdo do núcleo, os cromossomos, o DNA. Na verdade, é melhor falarmos DNA agora, porque o DNA, ele fica solto no núcleo sob a forma de cromatina, como nós vimos. E ele, quando se enrola, ele origina o cromossomo. Então, veja, uma célula está vivendo a sua vida, fase G1, está executando suas funções. Quando ela entrar na fase S, é o start para ela começar a duplicar o seu material genético. Como se demora para fabricar material genético, né? Basicamente, aí, até 8 horas para o DNA todo ser duplicado de novo. As células embrionárias conseguem fazer isso mais rápido, mas outras demoram um pouco mais. Você, depois que começou a fase S, não tem mais volta. Você vai multiplicar todo o genoma, todo o material genético, porque daqui a pouco você já vai estar se dividindo. Então, aquelas células que eu falei, que nunca se dividem, caso do neurônio, caso das células musculares, elas nunca entram na fase S. elas sempre ficam no período chamado de G1. Às vezes, em algumas literaturas, em alguns livros, se chama período G0. G0 vai ser aquele período de intervalo 0, ou seja, gap 0, onde a célula nunca sai dali, nunca se divide. Então, como ela nunca se divide, é um neurônimo, uma célula muscular, a gente chama de G0. Porque uma normal que está em G1, obrigatoriamente, ela vai entrar no período S, multiplicar todo o seu DNA, e depois que todo o DNA está duplicado, está multiplicado na fase S, ela entra para a fase G2, que é o gap 2, o intervalo 2. Nessa fase G2, é meio como se ela estivesse organizando a mudança. Ela vai empacotar proteínas, ela vai organizar o RNA, ela vai começar a se preparar a nível de organelas, porque saindo da fase G2, vai começar a divisão celular. Então, o relógio celular é assim. Primeiro, a intérfase. A intérfase é tudo isso aqui. Depois, divisão. Divisão são as fases da mitose. Durante a intérfase, ela vive normal G1. Entrou em S, duplica o DNA. Entrou na G2, ela vai organizar, duplicar o RNA, organizar as organelas, para, enfim, ter acabado o G2, e entrar nas fases da mitose. As fases da mitose são quatro. Prófase, metáfase, anáfase, e telófase. E seguem um padrão de algumas transformações no citoplasma e no núcleo. Por isso, lá na nossa primeira aula, eu falava, a gente está vendo hoje o núcleo interfásico, que é um núcleo normal em intérfase. Agora, a gente vai estar vendo o núcleo em divisão, que é o núcleo com a carioteca desmontada, com todo o conjunto nuclear disperso no citoplasma, e aí, esses cromossomos vão ter que ser puxados para os polos, para você conseguir não perder nenhum desses cromossomos no meio do caminho, e ter nas duas novas células tudo aquilo que tínhamos antes. Então, olha só, a gente vai estar partindo aqui de uma célula 2N igual a 2. Por que 2N igual a 2? Veja, ela tem um cromossomo roxo e um cromossomo verde, sendo que o roxo já está duplicado e o verde já está duplicado também. Eles foram duplicados aqui, na fase S da intérfase. Então, isso aqui é um filamento de DNA que se duplicou. Se eu tivesse que desenhar aqui um cromossomo não duplicado, ele seria assim, uma hélice simples. Lembra das aulas passadas, centrômero e cromátides. Mas, como ele é duplicado, ele está aqui, nesse aspecto de X, correto? Então, essa é uma célula que o seu conteúdo normal é 2N igual a 2. 1, 2. Só que eu tenho 4 porque eles já estão duplicados. Tá? E aí, o que eu observo de cara aqui na prófase? Bem, na prófase, eu vou ver a condensação dos cromossomos. Né? Então, o que que acontece? Esse cromossomo aqui, ele nem sempre foi assim. Primeiramente, ele era um DNA. Depois que ele foi duplicado, ele começou a se inspirar lá e condensar cada vez mais até se tornar essa estrutura completamente condensada que vocês estão vendo que é o chamado cromossomo. Então, esse aspecto de cromossomo assim, ele é dado devido à compactação e espiralização do DNA, né? Então, condensação dos cromossomos ocorre na prófase. Por isso que o DNA está se empacotando ali. Duplicação e migração dos centríolos. Veja, o centríolo é isso daqui, ó. Vamos relembrar lá na nossa aula de Biologia Celular. Na Biologia Celular, a gente falava das organelas e uma organela típica, né? Das células humanas, células de animais, são os centríolos. Os centríolos, eles são dois conjuntos de tubos, né? São 27 microtúbulos organizados em nove grupos tubos de três formando um par, o centrossomo, né? Que é esse conjunto de túbulos aqui. Esse conjunto de túbulos, ele tem função de movimentar cílios, flagelos e também função de amarrar, prender os cromossomos no processo de visão celular. tá certo? Então, nesse momento da prófase, os centríolos, eles se dividem. Você só tinha dois assim e agora você tem quatro. Se dividem e migram para os polos das células. Veja que entre eles, eles vão promover a formação de um grupamento de fibras, fibras de tubulina, de microtúbulos. São essas fibras que vão amarrar os cromossomos. Presta atenção. Desorganização da carioteca e do nucleolo. Essa membrana que estava aqui em volta do núcleo chamava-se carioteca. Ela está se fragmentando, é claro. Você precisa desmanchar essa membrana para que você possa ter contato com o DNA que está condensado sob a forma de cromossomo e com o RNA. que estava no nucleolo. Então, essa desorganização é para que você tenha acesso aos cromossomos de fato. Tá bom? Beleza, pessoal. Depois que a carioteca se dissolve, se desmancha aqui, vai começar a outra fase. Então, a prófase acaba com a carioteca desorganizada e os centríolos chegando nos polos laterais da célula. Beleza? Nisso, esses cromossomos que estão se condensando vão ficar aqui no meio da célula. Mas, quando eles entrarem no meio, já estaremos passando para a segunda fase, a metáfase. A metáfase é o ponto de maior condensação do cromossomo. ou seja, é o momento onde eu mais consigo observar o cromossomo, onde ele está mais condensado, mais nítido, mais empacotado, mais visível. Se eu estiver querendo observar cromossomo, observar genes, eu preciso me concentrar na fase da metáfase, que esse é o momento ideal onde eu vou ter a máxima condensação do meu DNA, do meu cromossomo. E é até porque ele está muito condensado que ele vai estar no meio daquilo que a gente chama de placa equatorial. A placa equatorial é a placa que fica no meio formando esse mixo de cromossomos aqui no meio da célula. Veja, os centríolos que estão nos polos laterais da célula emanaram as fibras do fuso, ou seja, aqui, a formação das fibras do fuso, então eles mandaram os tubos para o meio, microtúbulos, e agora acontece um ponto importante, você vai notar, que é a duplicação dos centrômeros. Professor, o que é centrômero? Centrômero é essa cabeça aqui do cromossomo. Veja só, no meu primeiro desenho só tinha um centrômero, agora temos duas. É exatamente por você promover a formação de duas cabeças, dois centrômeros, agora, que vai dar chance de cada fibra do fuso mitótico aqui se unir a uma dessas cabeças, no chamado cinetóporo, que é, você tem a cabeça e aí você vai ter a fibra se conectando dessa forma. Então, veja só, pessoal, voltando aqui, pelo fato de você ter a fibra do fuso chegando e a cabeça do cromossomo, o centrômero duplicado, você vai conectar tanto na esquerda o cromossomo com a fibra do fuso, quanto na direita o cromossomo com a outra fibra do fuso. E depois eles vão o quê? Se separar, tá certo? Se separando, a gente já vai começar a entrar na outra fase, que é a terceira fase, a anáfase. Na anáfase, o que ocorre? O encurtamento das fibras do fuso, veja só, os centríolos que estão aqui nos polos, eles vão começar a puxar, começar a atrair as fibras, encurtando essas fibras e conforme eles vão encurtando, eles vão trazendo os cromossomos para as laterais. Conforme eles forem trazendo, a gente já vai ter tudo aquilo que estava no meio de um lado e do outro. Veja, eu comecei com o cromossomo lilás e o verde, eles foram duplicados, eles foram para o meio, dobraram os centrômeros ali. e agora eu vou ter um verde e um lilás em cada lado da célula. Após essa migração dos cromossomos para os polos laterais da célula, eu já vou começar a ter a minha última fase que é a telófase. Na telófase vai acontecer a citocinese, pessoal, esse é um detalhe importante. A citocinese vai ser um estrangulamento aqui que vai acontecer na membrana plasmática, olha só, está vendo, um estrangulamento. Existem dois tipos de citocinese. Existe a citocinese de fora para dentro e a de dentro para fora. A de fora para dentro é a citocinese chamada centrípeda, né, e ela vai acontecer nos animais. a citocinese que é de dentro para fora é a citocinese centrífuga e essa acontece só nas células vegetais. Então, nos animais de fora para dentro é citocinese centrípeta e nos vegetais de dentro para fora é citocinese centrífuga. Essa citocinese não é só esse estrangulamento, não. Aqui no meio está sendo dividido todas as organelas. Mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomo, eles estão sendo divididos. Então, aquilo que estava ali no meio vai assim, meio que sem muita organização, migrando de um lado para o outro, mas de fato vai ter tudo nas duas células. Vão ter todas as organelas nas duas células. Cada célula ficou com um par de centríolo, que é esse conjunto de microtúbulo. A carioteca começa a se reorganizar de novo, está se reorganizando, e dentro da carioteca, veja só, os cromossomos estão se desespiralizando, se descondensando, voltando a ser o DNA como era antes. Está certo? Então, a reorganização da carioteca e do nucleolo vai fazendo com que os cromossomos voltem ao seu estágio desenrolado de DNA, porque ali a gente vai ter então a cromatina, seja ela eu ou a heterocromatina. Tá bom? E nesse momento eu já vou ter de volta uma célula 2N igual a 2. Veja, essa tem dois, um verde, um lilás, essa tem dois, um verde, um lilás, idênticas àquela primeira que começou a nossa história da mitose. Então veja que mitose não é um bicho de sete cabeças, é um processo simples que serve para crescimento, multiplicação, regeneração de tecidos. Para os que fazem reprodução assexuada, a mitose é a própria reprodução deles, inclusive, bactérias, enfim, num brotamento. Então o animal cresce, o ser vivo cresce, se desenvolve, ele se multiplica a nível de células, ele consegue se regenerar através da mitose, tá bom? Mitose é isso, a formação de duas células filhas com a mesma carga genética a partir de uma célula mãe. Então, gente, a gente fica por aqui mais uma vez, obrigado pela atenção, espero as dúvidas de vocês, tá? E depois a gente vai falar sobre a meiose que é o próximo passo. Um grande abraço, se cuidem, tchau, tchau.